Hoje é dia 29 de agosto, começando o plantão policial, Vugo Herê é preso pela Dizy, abusado de tráfico de drogas no Nenê Pereira Lima. Corpo carbonizado encontrado em porta-malas de carro em Ribeirão Preto. Em Herceburgo, um homem aponta arma para crianças que brincavam em campo de futebol e acaba preso. Adolescentes são flagrados, pegando rabeira em ônibus novo do transporte público. Motoqueiro assalta, homem que caminhava na zona sul de Ribeirão Preto. As imagens são impressionantes, o pessoal não tem nem paz para caminhar, viu? Rápido intervalo, a gente já volta com o plantão policial de hoje. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo socorro, um áudio, peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguéres, 1527. 3, 6, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro, um áudio, peças. Em Mococa. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo, todos os dias, por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho, só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui, no Posto Rota, no Centro de Mococa, em dois endereços. Um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Já voltando do intervalo, na manhã desta terça-feira, dia 29, no bairro Nenê Pereira Lima, aqui em Mococa, durante o cumprimento de uma autorização judicial de busca e apreensão domiciliar, agentes da Delegacia de Investigações sobre Intuapescentes, a Dizy de Casa Branca, conseguiram apreender porções de cocaína e dois rádios comunicadores na casa de um suspeito de 18 anos. Esse jovem é acusado de envolvimento com uma facção criminosa e em diligências em um terreno próximo à residência, local de ponto de tráfico, né? Segundo as investigações, os policiais civis localizaram mais porções de cocaína, porções de rachixe, balança de precisão e munições de arma de fogo. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante, o vulgo heré, e ele é acusado aí no mundo do tráfico, né? De ser um dos comandantes ali da ação. Ele foi conduzido para a base da Dizy de Casa Branca. E segundo o delegado doutor Vanderlei Martins, o suspeito já havia sido apreendido exatamente há um ano atrás em uma operação da Polícia Civil de Mococa por ato infracional para o mesmo crime de tráfico de drogas e agora segue detido aí pela equipe da Dizy após uma ação da Polícia Civil coordenada pela Justiça. Tem autorização judicial para entrar na casa. Então, o juiz autorizou e os policiais conseguiram localizar a droga ali pelo bairro do Nenê Pereira Lima. Mais uma ação aqui na cidade de Mococa. E segundo o doutor Vanderlei, esse indivíduo tem a acusação de que ele faz parte de uma facção criminosa. Vamos para Ribeirão Preto. Um copo carbonizado foi encontrado em um porta-malas de um carro. Esse copo foi encontrado nesse carro queimado na madrugada desta terça-feira na estrada do Piripau, em Ribeirão Preto. A Polícia Militar chegou ao local após receber denúncias anônimas e segundo as informações, a vítima é um homem de 45 anos. O carro estava no meio de uma mata e foi completamente destruído pelas chamas. O copo foi localizado no porta-malas. A Polícia Civil também esteve no local. O caso foi registrado na delegacia e segue investigação. Olha o veículo, ficou completamente destruído pelas chamas. E agora a polícia faz o seu trabalho de juntar informações, de ouvir testemunhas, buscar câmeras de segurança para tentar localizar de onde veio essa morte. Quem realizou esse... queimou esse cara e colocou no fundo do veículo. A polícia agora vai em busca dessas informações. E em Arceburgo, um homem apontou uma arma para crianças que brincavam em um campo de futebol. Ele foi preso, tá? Uma criança de oito anos acionou a Polícia Militar por volta da uma e meia da tarde do último domingo após esse homem ter apontado uma arma de fogo para ela e outras crianças enquanto brincavam em um campo de futebol em Arceburgo. Segundo a PM, uma ação rápida. Os policiais conseguiram localizar o homem de 36 anos que durante a abordagem confirmou ter apontado a arma em direção às crianças. O rapaz afirmou que o ato não passava de uma brincadeira e que teria guardado a arma na casa dele. Uma equipe policial foi até a residência e apreendeu essa carabina artesanal com sistema de ferrulho. Também foram apreendidos um tablete pequeno de maconha e mais 154 epindorfs. Para a polícia, o homem relatou ter virado à noite usando maconha e cocaína. Ele foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso junto com os materiais apreendidos. Depois foi encaminhado ao presídio. Você acha brincar com criança? É o fim da picada mesmo, né? E adolescentes foram flagrados pegando o rabeira em um ônibus novo do transporte público. Na verdade, em Ribeirão Preto, as placas ficaram danificadas, né? A nova frota começou a circular nesta segunda-feira. A RP MOB informou que repudia qualquer ato de violência ou vandalismo ao patrimônio público. A empresa orienta que quando o usuário ou motorista do transporte urbano suspeitar ou presenciar qualquer situação, pode denunciar na Polícia Militar através do 190. Essa imagem foi flagrada e enviada para a nossa equipe aqui do plantão policial e a gente traz para você aqui ligadinho na TV Direta. E para fechar o plantão de hoje, viu gente? Um motoqueiro assaltou um homem que caminhava na zona sul de Ribeirão. A câmera de segurança de um local lá flagrou esse homem sendo assaltado. Estava caminhando com o cachorro dele na Vila do Golfe. Não tem mais nem paz para caminhar na zona sul de Ribeirão, uma área nobre, né? Nas imagens é possível ver o idoso, ele está andando com o cachorrinho quando o motoqueiro para ao lado e anuncia o assalto. Ele vai obrigar a vítima a entregar uma corrente de ouro e pede outros objetos. Em seguida ele foge. As imagens são claras. Infelizmente, mais um crime aí. A polícia agora procura por esse criminoso. O pessoal não tem nem paz para caminhar. Nem para caminhar mais com agora o cachorrinho. As imagens são claras aí. É brincadeira. A gente vai encerrando o plantão policial de hoje. Um beijo especial para a Cissa. A Francisca de Souza. Ela é conhecida como Cissa, né? Beijo, Cissa. Você e toda a sua família sempre ligadinhos aqui no plantão policial. Não perde a nossa programação. Um beijo também para a Marli, para o Luizinho, que sempre estão ligadinhos. Temos o seu Noel ligadinho sempre aqui no plantão policial. Que prazer receber a audiência de vocês. Tá bom? E hoje esse abraço especial para a Cissa. A Francisca. Conhecida como Cissa, né? Que está sempre ligadinha aqui no plantão policial. É um prazer ter a sua audiência. Não só da Cissa, como a de toda a cidade, a região, acompanhando a gente. Terça-feira, programa encerrado. A gente volta amanhã, quarta-feira, para trazer as principais notícias do mundo policial para você. Até amanhã! Tô te esperando, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Perpétuo Socorro, com áudio peças, acessórios, sumilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. O Posto Rota oferece produtos de qualidade, com frentistas bem treinados para oferecer o melhor atendimento. E com o precinho que cabe no seu bolso. Venha conhecer a nossa loja completa de conveniência. Pão de queijo, todos os dias, por apenas 99 centavos. E aquele pão francês quentinho? Só 9,99 o quilo. Aqui você também encontra bebidas, carvão, cigarros, gelo triturado, salgadinhos, sorvetes, doces e pães deliciosos. Tudo feito com amor e carinho para você e sua família. O melhor preço na cervejinha de 300ml você encontra aqui. No Posto Rota, no centro de Mococa, em dois endereços. Tem um indivíduo preso, hein? Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete.